Quer aprender a se tornar um eletricista de elite? Eletricista de elite é o eletricista que resolve falhas elétricas com rapidez, que consegue crescer nas empresas ou até mesmo montar sua própria empresa de prestação de serviços. Se você deseja isso, quer evoluir na profissão, fazer mais dinheiro, quero te convidar para participar comigo do meu evento no dia 17 de novembro, às 20 horas e 27 minutos e você pode se tornar um eletricista de elite. É de graça. Você consegue se inscrever clicando no link abaixo, clique nele, deixe seu e-mail, entre no grupo do WhatsApp para ficar por dentro de tudo e eu te espero lá. Clique e se inscreva.